Chak, Chak, Chak , birra Chak, Chak, morreu Chaki, Chak, morreu Chak, Chak, morreu Não bebe, não bebe, não bebe, morreu Não bebeu, não bebeu, morreu Morreu, morreu Toca um negócio aí Chak, 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 morreu Toca o negócio, toca o negócio aí Cháki, chá, cháki, chá, cháki morreu não pape, chá, chá, cháki morreu capable de atuar Cháki, já, chá, cháki morreu Cháki, já, chá, cháki morreu Não pepeu, não pepeu, não pepeu Morreu, morreu Taca o negócio, toca o negócio Taca o negócio aí Jack, 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 morreu Jack, Jack, Jack morreu Não pepeu, não pepeu, não pepeu, morreu, morreu Toca o negócio, toca o negócio, toca o negócio aí Jack, Jack, Jack morreu Jack, 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 Jack morreu Não pepeu, não pepeu, morreu, morreu Não pepeu, não pepeu, morreu, morreu Não pepeu, não pepeu, não pepeu, não pepeu, morreu Toc, toco o negócio, toco, toco o negócio Tengo o negócio aí Tchau, tchau, tchau Tchau que morreu Tchau que morreu Não pbeeu, não pbeu Não pbeu Morreu, morreu Não pepéu, não unprepeu 8 lograr Quero não pbeu Não pbeu Vale ações Não bebeu, não bebeu orreu orreu Tacu negoço, ôi TACU NEGOSO 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 Tchau Taca o negocio Matador Jacky, 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 Jack Jaque Matador